Bom, e o Festival do Folclore de Olímpia é hoje considerado o maior da América do Sul. Mas se engana quem pensa que a festa é só a celebração das tradições brasileiras, viu? Durante os nove dias do evento, muita gente ganha um dinheirinho extra e várias instituições são beneficiadas. O 53º Festival do Folclore de Olímpia é uma verdadeira erupção de cultura, tradição, entretenimento e arte. Nestes 53 anos, 50 deles tiveram a presença do mais antigo grupo parafolclórico da cidade, o Godap, que depois de uma linda apresentação, foi homenageado no palco. Nós trabalhamos com crianças de várias faixas etárias, os 50 anos foi assim, com pequenos, com os adolescentes, com adultos, dando oportunidade para que eles tenham um ambiente sadio, eles sejam socializados, mas que aprendam também a amar as coisas brasileiras. Nos bastidores do evento, concentração e uma alegria imensa em participar da festa. A Folclore para mim é vida, ele é cultura, ele é educação, ele é a essência do brasileiro. Além das apresentações no palco, este espaço caipira é bastante disputado por aqui. A moda de viola conquista os apaixonados pelo sertanejo raiz. A melhor música que tem no mundo é a moda de viola, nem é outra coisa. A casa de barro, com fogão a lenha, colchão de palha, encheu os olhos e fez transbordar o coração de Claudemir. Ele morou em um lugar exatamente assim, ainda na infância. Meus pais, muito pobres, sempre foi lavrador e a gente conviveu com sete irmãos, seis irmãos, mas meus pais numa casinha dessa de dois cômodos. Impressionante. Então a gente vê tudo isso, chega a dar uma emoção muito grande. Isso remete às tradições da maioria das pessoas, que foram se afastando do campo, indo para a cidade, mas a raiz, o coração, continua no campo. A solidariedade também é um ponto alto da festa, que nesta barraca, por exemplo, toda a renda vai ser revertida para a Santa Casa de Olímpia, que atende ainda outras cinco cidades da região. Esse é o nosso segundo ano aqui no Festival do Folclore e está maravilhoso. Quer dizer, a gente se diverte e está fazendo uma ação social para a cidade. A variedade de comidas também tem agradado ao público. A praça de alimentação e as barracas como um todo ficam lotadas. Tudo muito bem feito, com capricho, com gosto. É uma diversidade gastronômica enorme, você aprende a conhecer o gosto das pessoas, sabores. Isso é o orgulho de ser brasileiro e principalmente olimpiense. O Festival do Folclore de Olímpia termina no próximo domingo. Pela manhã, todos os grupos saem pelas ruas e avenidas da cidade para um grande desfile a partir das nove da manhã, com saída da Avenida Menina Moça. E a partir das sete e meia da noite, tem o encerramento das apresentações no recinto de exposições do Folclore. E a partir das sete e meia da manhã,